Você bem sabe, eu sou um rapaz de bem E a minha onda é do vai e vem E com as pessoas que eu bem tratar A qualquer dia eu posso me arrumar Vê se mora o meu preparo intelectual É o trabalho a pior moral Não sendo a minha apresentação O meu dinheiro é só de arrumação Eu tenho casa, tenho comida Não passo fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte Tendo isso tudo eu não preciso De mais nada, é claro Se a luz do sol vem me trazer calor E a luz da lua vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar? No meu preparo intelectual É o trabalho a pior moral Não sendo a minha apresentação O meu dinheiro é só de arrumação Eu tenho casa, tenho comida Não passo fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte Tendo isso tudo eu não preciso De mais nada, é claro Se a luz do sol vem me trazer calor E a luz da lua vem trazer amor E a luz da lua vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero? Pra que que eu quero? Trabalhar Pra que que eu quero? Trabalhar Trabalhar Pra que que eu quero trabalhar? Trabalhar Pra que que eu quero trabalhar? Trabalhar Trabalhar Pra que que eu quero trabalhar? Trabalhar Pra que que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero trabalhar, 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 pra que que eu quero trabalhar?